Seja o primeiro. Todos os povoados querem que sejam o primeiro. A gente precisa ter um pouco de paciência e tendo compromisso, tendo a esperança de que a Prefeitura vai fazer. E nós vamos ter uma boa safra, né? E o homem do campo pensa no escoamento da sua produção. Daí a sua ansiosidade, né? Com certeza. É verdade. É natural, sim. A gente tem trabalhado, como você ouviu agora há pouco aí, umas palavras do seu tipi, lá do povoado de Quejazeiras, em que a gente também mandou um abraço, que está sempre escutando aqui o Sistema Guanaré de Comunicação. A gente mandou um abraço e dizer que é dessa forma que se faz as coisas. Realmente é com cobrança. A gente precisa cobrar para que o executivo, para que a Prefeitura realmente possa trabalhar. Não dá para fazer tudo de uma única vez. Quer dizer, até Deus, para construir o mundo, Ele precisou de vários dias, embora tivesse o poder dessa construção. Nós que somos mortais, somos seres humanos, tudo tem que ser programado e planejado. Então a gente está trabalhando. Trabalha num bairro este mês, no mês seguinte nós vamos trabalhar num outro bairro, e assim vamos com certeza chegar em todos os bairros. Mas como nós plantamos a esperança de grandes obras, de grandes realizações, vem aquele receio. Se o meu ficar por último, talvez não aconteça. Mas tem que ter o primeiro, tem que ter o segundo, e vai ter que ter o último, não tem como. Isso acontece em qualquer coisa na vida da gente. Ter o primeiro filho, ter o segundo, e ter o último filho, que é o homem ou a mulher, no caso, vai gerar. Uma sula, né? Verdade. E na vida da gente, tudo isso vai acontecer, Julio Mar? Não tem como. Então o que a gente... E essa comunidade aí, ela aguardava há décadas. Mais de 50 anos. Há décadas. Isso é um exemplo. E o prefeito ainda foi lá. Além de irmos, nós levamos o benefício. E teve uma outra, que a gente saiu de lá e foi visitar lá, boa hora. Ao sair lá, ao chegar à boa hora, o Julio Mar teve que vir antes, para acompanhar lá o serviço da Câmara Municipal, você não me lembra disso? Exatamente, exatamente. Eu continuei lá. E quando eu desci do carro, a gente encostou um bocadinho. O prefeito aqui, eu digo sim. Isso é uma... A realidade... Aí ele falou assim, eu não vou dizer que a... Que uma estrada dessa não já foi feita. Esse já foi feito em outros governos, sim. Mas você é o único prefeito que desceu para pisar na estrada depois de feito. E ainda mais, você é o único prefeito que veio sem ser num período eleitoral. Na eleição, todos vão vir. Todos que serão candidatos, irão vir, aparecer aqui. Mas você está vindo sem interesse eleitoral nenhum. Porque não tem eleição esse ano. E eu desci, abracei a todos, batemos um papo de mais ou menos meia hora, 40 minutos. Até me convidaram para uma pescaria, em que a gente foi fazer pescaria já no sábado. Muito beijo, muito beijo. Conversando com ele, então, essa proximidade, Renato, e muitas das vezes, muito ou quase sempre, o que o povo precisa é só desse respeito do Executivo Municipal, dessa parceria, dessa presença. E eu fui lá, eu fui muito bem recebido. Essa conversa sincera, olho no olho. É muito importante para o cidadão pagar seus impostos. E quer ver o prefeito. E às vezes, Renato, eu fico constrangido pelo seguinte, eles me oferecem até o que eles não têm. O que eles têm de melhor, ele oferece para o prefeito. O prefeito entra aqui na minha casa, senta aqui conosco, vamos botar uma galinha, vamos comer, botar... A gente não precisa disso. Mas assim, não, eu vou ficar triste se você não aceitar. Você está vindo na minha casa e você não quer aceitar. Aí eu termino aceitando, mas não que eu não queira aceitar. Porque eles precisam mais do que eu. Entendeu? O que eu quero é estar junto deles.